Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, poxa, muito obrigado aí mais uma vez pela sua companhia, pelos seus comentários, né, a sua opinião, os likes, e se você já chegou até aqui, tá conhecendo agora esse espaço, me dá uma força, faz a inscrição no canal, ativa o sininho pra ficar bem informado quando eu subir um próximo vídeo, eu te agradeço muito por essa moral. Vamos lá, gente, jornalista paranaense Nilson Clava, com apenas 27 anos, que se tornou um dos maiores nomes aí do jornalismo político da Globo News, é a nova aposta da programação aberta pros próximos anos na TV Globo. Desde 2016, na programação fechada, Clava acaba de passar internamente por um grande desafio, e muito bem avaliado aí pelos executivos de jornalismo do canal. Dentro da emissora, gente, o desempenho do Clava foi visto como impecável. De acordo com fontes que eu tenho ali, Clava teria dado um ótimo ritmo na avaliação da direção como âncora do jornal Hoje, nos rodízios de sábado, e teria despertado na Globo planos muito maiores. Segundo essas mesmas fontes, gente, o executivo da Globo passou a ver em Nilson Clava um potencial planejamento que era o que a emissora tinha e que não foi concretizado com o Evaristo Costa e depois Doni Denut. Tanto o Evaristo quanto o Doni receberam da TV Globo, gente, um planejamento com investimento privilegiado em relação a outros contratos, porque ambos eram vistos como apostas pra uma consolidação de identidade dentro do Jornal Nacional, algo extremamente necessário hoje dentro da emissora por uma possibilidade de uma eventual aposentadoria do William Bonner, gente. E apesar dos diversos nomes que já estão preparados e atuantes que a gente sabe na mesa do Jornal Nacional, internamente a Cúpula da Globo ainda sonha em construir um novo nome, né, capaz de sentar na mesa e ganhar o gosto absurdamente popular dos brasileiros pelos próximos 25 anos. De acordo com essas mesmas fontes que eu tenho na direção de contratos do canal, gente, após o Doni Denut e o Evaristo Costa que tiveram esses investimentos frustrados por motivos que, claro, não vem a furo agora eu comentar, o novo nome privilegiado que vai receber essa atenção após ser um nome benquisto na bancada do Jornal Hoje, que é uma porta aí pro Jornal Nacional, a gente não precisa nem falar, é o nome do Nilson Clava, ou melhor, do Nilcinho, como ele já tá sendo chamado aí, muito querido em praticamente todas as redações do Grupo Globo. Como eu falei, desde 2016 ele tava na programação fechada, ele que nasceu em Apucarana, no município localizado no interior do Paraná, ele em 2018 já esteve na programação aberta, quando foi o repórter mais jovem a ocupar o cargo no Fantástico. Ele também apresentou interinamente, gente, o Jornal das 10, cobrindo uma licença pontual de maternidade da Aline Midlitt, até estrear aí como integrante no Jornal Hoje, em julho desse ano. Ainda segundo as pessoas que eu conversei, a descoberta cerca do desempenho do jornalista como âncora do Jornal Hoje deixou a Globo tranquila para liberar eventualmente o jornalista César Tralho para o Fantástico, ou até mesmo antes para o Jornal Nacional. Assim como Doni e Evaristo, os executivos da programação pretendem, a médio prazo, consolidar Clava no Jornal Hoje. A intenção é retirar o jornalista do rodízio dos finais semanas futuramente, consolidá-lo como âncora mesmo das edições diárias. O planejamento pode interferir os planos que a emissora tinha para Tralho, né? Segundo informações dentro da direção de contrato, a ideia era subir Tralho para titular do Jornal Hoje, futuramente numa eventual aposentadoria do Bonner, mas isso tudo pode mudar principalmente que pensam em tirar o Tralho do jornalismo e levar para o entretenimento, que ainda é um pouco entretenimento e jornalismo, que é o Fantástico, mas os executivos aí do canal, de acordo com as informações que eu tenho. Se fosse hoje a escolha, o investimento maior está sendo voltado para o Clava. Por quê? Porque ainda é um rosto desconhecido da maioria da população da programação aberta em relação às outras, e isso é um fator que contaria muito aí a seu favor. A gente lembra que nomes como o do Tralho, que eu já falei, do Rodrigo Boccardi, do Elton Duarte, da Lan Severiano, Roberto Kowalik, entre outros que pertencem aí ao topo do jornalismo da Globo, gente, são fortes e essenciais à identidade do canal, mas o Clava, como eu falei, é visto como um novo rosto a ser lapidado no imaginário popular, o que é reforçado, segundo o corpo executivo aí do canal, pelo seu extenso talento, pela experiência, carisma e profissionalismo. É isso, vou continuar acompanhando qualquer mudança, socorro aqui para falar para vocês, mais uma vez eu peço aí o seu espaço aqui para você fazer a inscrição no canal, ativar o sininho, como eu sempre falo, isso ajuda muito a manter esse meu trabalho aqui, e eu te desejo aí uma vida boa, leve e um beijo grande, gente.